E vai embora não? Ai que medo, vem na minha saia Ação que sempre querem nos mar Ação que não me importa Ação que não mora em estima pra mim Entre camas e feitas, ação que vem Só a minha pernúria Ação que se ama, a perna de uma cama Alvará a loucura E assim como temos um prêmio Ação que se ama, a perna de uma cama Ação que se ama, a perna de uma cama Ação que se ama e também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dele Responde até meu lado E vou te amar por ele Hoje estamos de novo Ação que se ama, a perna de uma cama Ação que se ama, a perna de uma cama Ação que se ama e também é vazio 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 Muito bem, muito bem Muito bem Muito bem Ação que se ama e também é vazio